Essa música se chama Pensamento Permanente Vamos sair do chão! Vamos aí! Vem me dizer que não acertou o quê? Vem demonstrar que tudo é agradável Essa sensação de vida Seja tudo o que eu sou, não sei Muita vida, vida, vida Saber o que não sabe como é que é Eu sóico, não sei Grita Vem! Brita Grita Vem! De dar doença, mas apenas não se desistir e ficar Com toda a mente que eu nasci de um pensamento permanente Que não te deixasse levantar Tudo de você me enriquecer Tudo de sorrir, mas não tem dor Eu espero aceitar duas horas no mar Pra nos ver Não deixe de lado o seu sininho Se você não entender Traz sempre o nosso bem Só é de bom Que caralho, muito obrigado a cada um de vocês aqui Vamos cantar Sonho que você me enriquecer Tudo de sorrir, mas não tem dor Realizar Realizar Muito obrigado 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 Obrigado